O Conselho Tutelar de Pato Branco, juntamente com a Secretaria de Ação Social e CRAS, lançaram a Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes. A intenção é que todos juntos lutem pelos direitos da criança e do adolescente. O objetivo é conscientizar a população a denunciar qualquer situação de violência, especialmente a exploração sexual, o trabalho infantil e o uso do álcool e drogas por crianças e adolescentes. Nós estamos aqui, então, pedindo a colaboração de toda a comunidade para que se conhecer, souber qualquer situação que envolva nossas crianças, nossos adolescentes, nessas situações, que denuncie, que não se cale, que fique atento e denuncie. E os telefones, então, de denúncias podem ser feitos pelo Disque 100, 181, em caso de emergência no 190 e no celular do Conselho Tutelar. O conselheiro pastor Altair destaca que o problema está presente em nossa comunidade, com ocorrências praticamente em todos os bairros da cidade. Nós temos aqui na Zona Sul, por exemplo, bairro, instituição todo, por bairro, por regiões, de cada caso. Temos de crianças aqui de 0 a 18 incompletas, que de todas as idades tiveram atendimento. Pelo mínimo, um atendimento tivemos aqui. São João, tivemos aqui 11 casos. Enfim, Planalto, 8 casos. Pinheirinho, 8 casos. E assim vai indo. Todos os bairros da cidade, pelo mínimo, um caso a gente teve de atendimento que o Conselho Tutelar tocou de atuar nas denúncias. O CRAS, Centro de Atenção Psicossocial de Pato Branco, atende as vítimas de violência e seus familiares. Segundo Kery Richard, coordenadora do CRAS, o trabalho é permanente. A gente vem participar dessa campanha também, como forma de alertar a população, aos pais, aos responsáveis. principalmente agora que a gente está nessa época de pandemia, de isolamento. Vamos pensar nas crianças, vamos olhar para elas, vamos ouvi-las. Acreditem no que as crianças têm para falar. A gente traz esse alerta de que se a criança fala é porque algo está acontecendo. Se a criança muda o comportamento é porque algo está acontecendo. Então, fiquem atentos.